Você já comeu ração, hein, rapaz? Fica na sua aí, cara. Tá me tirando? E aí, beleza, pessoal? Meus camaradinhas. Pessoal, hoje é segunda-feira, já tá o final do dia, né? Passa um pouquinho mais de quatro horas. Tô querendo ir ali no mar, levar minha varinha, o magnete, pra poder ver se eu consigo pegar uma bitara. A bitara é um peixe que parece muito com a corvina. Olha que legal isso aqui. É um ninho de jatai, pessoal. Olha que bacana. Fizeram um ninho bem aqui no muro, ó. Acharam um buraco no tijolo e fizeram um ninhozinho aqui. Provavelmente deve estar cheio de mel, porque ele não é tão novo esse ninhozinho de abelha jatai. Se alguém souber aí como tirar o mel desse ninhozinho de jatai que tá no tijolo aqui no muro, Coloca aí nos comentários, pessoal. Eu achei bem bacana, hein? E não é novo esse ninho, já tem um bom tempo que ele tá aí. Então eu vou pegar minha moto e vou lá na praia ver se eu consigo tirar o corrupto aqui. Todas as vezes que eu vou eu não consigo, porque a maré tá muito alta. Vamos ver se hoje ela tá um pouquinho mais baixa. E se eu não conseguir, como sempre, a gente dá uma volta lá pra descontrair um pouco, né? Vamos lá? Alguém deve ter colocado fogo aqui. Maravilha, pessoal. Coloquei já o copteiro e a vara do lado da moto e agora a gente vai partir pra praia. Vamos lá, então. Juninho. Infelizmente não vou poder levar o meu Juninho de novo. Né, Juninho? Deve estar com dorzinha na barriga, tá comendo umas graminhas. Deve estar com dorzinha na barriga, tá com dorzinha. Aí o corrupto, pessoal. Tô conseguindo tirar alguns, hein? Já peguei acho que uns 5. Já peguei acho que uns 5 corrupto, hein? Acho que vai dar certo. Maravilha, pô. Pessoal, apesar de eu ter pego aí corrupto, as ondas do marco tá quebrando muito aqui, ó. Então fica muito difícil de pescar com varinha e provavelmente não vai pegar muita coisa. Mesmo assim eu vou dar uma tentada. Porque é muito difícil quando a maré tá quebrando demais aqui na praia. Vai quando ela tá estabilizada. Bem tranquilo. Pessoal, pra pescar aqui na praia com corruptos, vocês tem que ter isso aqui, ó. É a liguinha. Liguinha essa borrachinha que a gente compra aí nas casas de pesca pra poder amarrar o corrupto no sol. Senão ele bate na água e acaba se soltando. Vou colocar um aqui pra vocês verem. É um pouco cruel o que a gente faz com o bichinho. Tá vendo, ó? Igualzinho uma minhoca. Aí depois, ó. Pega a liguinha. Pega a borrachinha aí. Amarra ele. Senão, quando ele bate na água ele se solta. Tá aí, ó. A isca do corrupto. E é bom usar essa chumbada triângulo, ó. A maiorzinha, porque hoje a maré tá muito forte. Aí ela traz de volta. Pra praia e você não consegue manter o anzol lá no meio. Então, ó. Tem que ser essa chumbada aqui. Vamos lá, então? Eu vou entrar um pouco na água, pessoal. Água até a canela. Pra poder lançar o anzol mais longe. Se você lançar aqui da areia, vai ficar muito perto. E o anzol fica muito raso, né? Aí não adianta nada. Vamos lá, então. Não vai dar pra filmar eu lançando. Mas beleza. O importante é que se eu pegar um peixinho, eu mostro pra vocês. Joguei, pessoal. Já tá puxando, hein? Olha só como tá quebrando a onda aqui, ó. Pessoal, puxou bastante, hein? Pelo aí, escamai não foi dessa vez. Vou tentar mais uma vez. Acho que vou trazer ele. Vamos ver. Agora vamos esperar. Vamos ver se vem. Já lancei de novo, pessoal. Meus queridos. Ó, eu gosto de ficar assim, pessoal, ó. Dentro da água. Aí você fica mais perto do anzol. Não precisa soltar muita linha, né? Você sente melhor o peixe. Pessoal, quando eu cheguei aqui na ilha, eu ficava o dia inteiro pescando assim na beira da praia. Chegava de manhã, só saía no final da tarde. Era um hábito. Eu adorava fazer isso. Agora, já diminuí o ritmo. Mas eu quero voltar quando chegar o verão novamente. Pessoal, acho que eu vou ficar devendo o peixe pra vocês de novo, hein? Já acabou as riscas. Só tem mais duas. Eu vou tentar as últimas duas. Puxou, mas não peguei nada, infelizmente. Mas esse foi meu dia de lazer, né? Aqui na ilha. Aí, eu tenho mais uma. Duas. Só vou fazer igual o da Atena. Me ajuda aí. Me ajuda aí, ó. Aperta o like aí. Dá uma carcadinha no like, quem não é inscrito. Dá uma forcinha pra mim. Valeu? Tentar mais uma vez pescar. Aí, pessoal. Essa é a famosa bitara, hein? Consegui pegar uma, pessoal. Essa daqui é a famosa bitara. Ela não é muito grande, mas... Pra mim, já tá de bom tamanho. Comer com arrozinho e feijão. Maravilha, hein? Pessoal, dá uma olhadinha lá no pôr do sol, ó. Que forma de terminar o dia, hein? Maravilhoso. Nossa, que lugar bonito. Que lugar bonito. Muito lindo. Maravilha, pessoal. Já tá começando a escurecer, o sol tá se pondo. Peguei só um peixinho. Mas, na verdade, eu peguei só quatro... Acho que era quatro risca. Só pra se divertir um pouco. E, é claro, vou levar esse peixinho e vou colocar junto com outros que eu tenho lá. Pra mim fazer um frito. Beleza? Tá aí o bichinho, ó. Dá pra fazer um fritinho. Só juntar com aqueles outros que eu tenho. Já garante o meu almoço. Maravilha? Pessoal, vou me despedindo daqui desse lugar maravilhoso. O vídeo foi esse hoje. Foi só pra mostrar um pouquinho desse dia de lazer que eu tirei. E amanhã, eu vou lá pra o Boqueirão Sul. Então, vai ter novas aventuras aí. Naquele lugar maravilhoso lá. Então, vai ter vários conteúdos, vários vídeos. Bacana, com certeza. Então, eu agradeço pela companhia de vocês. E espero que vocês estejam sempre comigo, compartilhando os vídeos e me apoiando aí. Valeu? Até a próxima, meus camaradinhas. Tchau.